Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia! Manhã do dia 3 de novembro, na quinta-feira. Na quinta-feira de tristeza, porque exatamente um dia após o dia de finados, a gente recebe aqui a notícia com pesar e publica pra vocês do falecimento da senhora Terezinha Meirelles Coelho. Ela era a viúva do saudoso Abílio Coelho, ali da farmácia Coelho, na esquina da Praça da Matriz. Uma senhora extremamente educada, né? Ela era dentista, tocava violino, a informação que a gente tem aqui de amigos, né? E, em particular, eu me recordo da dona Terezinha, numa época em que, ainda quando tinha farmácia, o pessoal da Polícia Militar fazia ponto-base ali na esquina da farmácia dela, que era a área bancária, e a viatura passava o dia inteiro ali, numa época em que a PM tinha um desconforto maior do que hoje, né? Viaturas precárias, sem ar-condicionado e tal. E ela não deixava faltar uma água, uma garrafa térmica com água gelada. E, de tempo em tempo, chegavam os policiais e diziam, olha, tem uma água geladinha pra vocês. Então, muito educada, uma pessoa muito... É singular, a gente pode dizer assim, né? E a gente recebe com muita tristeza a informação do falecimento dela, né? Recebeu agora, nas primeiras horas da manhã. Falei agora há pouco com o Luiz Coelho, o filho dela, manifestando os pêsames, e ele me disse que ainda... Quando falou comigo, agora às seis e meia, mais ou menos, ele ainda estava no hospital, né? Previdenciando, certamente, tudo. Então, a gente, aqui no JC 24 Horas, o temístico, isso, manifesta os pêsames à família e diz a você, Florene, se você é internato, que nos acompanha de qualquer lugar desse Brasil e até do mundo, já que a gente tem pessoas nos acompanhando em países distantes, se você não teve a oportunidade de conhecer a dona Teresinha Coelho, pode ter a certeza que nós perdemos uma pessoa maravilhosa, uma pessoa humilde e que é muito educada, muito educada mesmo, viu? A gente comunica isso com tristeza, pede a Deus que receba a dona Teresinha em um bom lugar e que dê aos familiares e amigos a força necessária para esse momento difícil. Claro que também é momento de gratidão por ter concedido 93 anos da presença dela entre nós. Então, tem que ter também essa gratidão a Deus, não somente pelo tempo que permitiu dela conosco, mas pela maneira como ela usou cada segundo desse tempo. E a gente encerra por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. O portal já está sempre de 4 horas com você. O portal já está sempre de 4 horas com você.